Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala do seu amigo Guilherme Oz, eu te trago pra vocês o meu último vídeo do Game Regular Show, More The Kind Rigby in 8-Bit Land. Isso mesmo, este é o meu último vídeo deste jogo aqui do desenho, apenas um show exclusivo pra Nintendo 3DS. Porque ele é bem curtinho mesmo, eu falei, são 4 mundos, vocês pediram 1 mundo por vídeo. Então esse aqui vai ser o vídeo final, pegamos 29 das 48 fitas, ou seja, eu perdi 7 fitas com a 7 nesse último mundo, o mundo 3. Vou dar um continue aqui então, e vamos então para o mundo 4, o mundo final. Parece um campo de construção, parece pedreiros. Vamos então para a fase 4-1, 13 vidas. Olha cara, por ser o último mundo, eu não sei direito o que esperar de dificuldade, cara. Eu acho que vai ter uma mistura dos 3 mundos, tá ligado? A plataforma normal, essas sequências de nave. O que é isso? E também as sequências do Rigby, né? Ah, esse bicho é um inferno de matar, cara. Ele vai se aproximando muito rápido, cara. Estilo aqueles bichos do Mario, né, cara. Aquelas lulas desgracentas. Oh, um bofadinho ali! Que isso? Oi. Eu não vou nem encostar nele, cara. Eu não sei o que ele faz, tá ligado? Às vezes os caras mais ambofadinhos são os mais perigosos. Não mexe com quem tá quieto, que vai... Vai dar brete se tu mexer. Oh! Dá pra escolher o caminho? Dá pra ser por nave. Nossa, mas é muito grande essa fase, cara. Que isso? Nossa! Ô, velho. Vai ser osso? Não, esse último mundo é um inferno, cara. Quero ver como é que eu vou zerar essa jossa. A quantidade de tempo que eu vou ficar nessa gravação. Espero imensamente que eu esteja errado e que eu não morra mais tantas vezes de maneira idiota, né? Porque o barato vai ser louco. A fase já começa com a dificuldade de final de fase dos outros mundos, tá ligado? A última fase, tipo, de cada mundo antes do chefe, tá com uma dificuldade menor do que isso aqui. Muito tenso. Pô, ele deu um tiro em curva, cara. Que isso? Um tiro inclinado? Não, mentira. Isso não pode, meu filho. Não pode. Ah, não. Agora eu fiquei puto como o cara puto. Estou tirando puto de puto amarelo. Venha. Quero venha. Não. Ah, ah. Perfeição? Mas é claro que tem. Venha, 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 venha. Morreu. Ora, ora, ora. Tentar matar tudo que tiver aqui. Vamos nem atacar aí por trás, cara. E vai eliminar geral. Aham, dá pra vir por aqui também. E dá pra atacar eles de todos os cantos, né? Perfeito. E eles também podem me acertar de todos os cantos. Isso é óbvio. Qualquer dimensão que eu andar. E o cara da metralha? Não, não. O cara da metralha não, não, não enfrento não, cara. Não gosto muito. Não gosto muito de enfrentar esse cara. Que isso? Aros! Sai daqui! Não. Vai embora, cara. A cara de maníaco. É coisa de outro mundo. Esse também, esse inglesinho aí. Burguesinha, 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 burguesinha. Só no filé. Tem o que quer. No coração. Suquinho de maçã. Falei? Mistura de tudo isso aqui. Uhul! Eu tenho que usar tudo que eu aprendi até agora nesse último mundo. Pelo meu cocoro. Temos que voltar e garantir nossos empregos, né? O Benson deve estar puto com a gente. Imagina. Sumiu quando achou um pacote, né? Uhul! Ele tirou minha defesa? Não, eu tô com a metralhadora ainda. Sério? Deu que espelharmos? Deu alguma coisa assim? Bom, eu não vou questionar, cara. Que milagre divino. Que benção. Que benção. Vem, filho. Ah, quer me acertar, né? Agora não dá mais. Agora você ainda não pode mais me deter. Opa! Não. Eu sei que tu pode me atirar aqui dentro. Mas isso não vai... Não vai lhe salvar. Criatura de Deus. Ah! Nossa, o bicho não morre, cara. Que inferno. Que isso, novinho? Ihá! Deixa eu ver como é que eu... Como é que eu vou sair daqui. Sai, ah! Matei a maior parte. Agora deixa eu ver. Acho que tem que continuar aqui, né? Continua e vai por aqui. Na top down. Pronto, morreu. Perdi meu negócio, mas ele morreu. Hum, olha a fita ali. Olha o tônico, olha o tônico, olha o tônico com o guaraná. E você vem aqui e vem brincar, porque vai se encontrar se você não falar. Ah, eu perdi a fita, mas que droga. Põe, minha vida é mais importante que a fita, com certeza. Pronto! Stage clear. Primeira fase do último mundo, concluída. Like a boss. Vamos apostar o dinheiro? Vamos apostar, mas vai apostar aqui. Mas vai... Mas será que vai cair na vida? Será que vai cair no centro de ferramentas? Mas o que que vai acontecer? Olha o buraco, olha a roque. Mas peguei os três. Uhul! É nóis. Salvando. Por favor, não remova o game card. Vamos agora para a fase 4-2. 14 vidas. Mais um desafio. Mesmo Mordecai. Mesmo Rigby. É, cara. Uma nova jornada. Com novas emoções. Mas ainda temos que pegar. Para ser os mestres, o melhor. Meteoro de porrada! Ha! Eu fico muito boss, cara. Com essa minha... Com essa minha... Como é que é mesmo? Costeleta aí, cara. Esse cabelinho. Ai! Nossa, não dá para acertar ele. Ele é nervoso e ele mata quando tu toca. Bem que eu achei esse cara estranho. Olha. Se ferrar. Se ferrar, cara. Não dá nem para encostar nas pessoas, mas... As pessoas já te atacam. Ó, quase escorreguei. Fui socando e... E quase fui para a vala. Está sensível isso aqui, hein? Ah, eu estou. Eu estou muito sensível. Eu vou dizer, ah, desses caras... Não, eu vou fazer o possível para sobreviver, cara. Vocês podem me chamar de arregão. Podem falar que eu não estou pegando nada. Ô, véi. Mas eu vou fazer... De tudo para continuar vivo. Ai, droga. Não. Não, por favor, não. Ha! Fugi. Ai, meu Deus. O cara que dá a metralhadora infinita de maconha. Sai fora. O que me falta aparecer agora? Uhul! Agora eu estou bandida. Agora eu estou cruel. Ah, lá. Hoje eu estou ostentando, né? É prostituto. É prostituto. É prostituto. De carteira assinada e tudo. É, claro. Paga imposto pela prostituição, né? Tu não paga, seu sonegador. O governo vai te pegar. Como é que eu passo para o outro lado? Vou sair andando, né? Não, pera. Mais para baixo. Isso aqui é um labirinto. Esta fase... É um labirinto nojento. Bala de troco. Que coisa triste. Burra! Menas! Seji. Eu desvio de todos vocês. Ah, droga. E tinha mais os caras ali. Não adianta ter que limpar. Porque os valentões eu não consigo driblar. Eles são muito rápidos. Vamos de novo. Repara. Isso. Aproveita as diagonais. Estudo padrão de ataque dos inimigos. Explora isso. Estou. Pera aí. Aqui eu vou tentar pegar. Boa! Pronto! Venham! Roleptões! Eu não tenho mais medo de vocês, seus bullies. Vocês têm músculos, mas eu tenho armas, né? É. É assim na vida real também. Relaxa. Tipo isso. Ah, mas eu sou forte. Eu treinei Karate e blá. Cara, a gente dá um tiro na cabeça e você morre igual. Essa é a triste realidade, cara. Triste realidade injusta dos dias que vivemos hoje. Nesta sociedade totalmente não igualitária. Mas temos que pensar numa sociedade igualitária, cara. Só assim estaremos numa nação justa. Uma nação simples. Uma nação sonhada por George Washington. Nossa, essa eu viajei. Oh! Vou começar a dar palestra motivacional. Diz aí. Eu sou muito bom palestrante, velho. E finalizamos. Stage clear! Oh! Sai girando ainda, porque foi muito top. Essa aqui eu rolei. Ok, vamos apostar. Aqui, aqui, aqui. É minha aposta de sempre, né? Minha aposta tradicional. Até porque não tem muito a ganhar, não tem muito a perder. Só existe algo para morrer. Ok. É nóis. Continue. The Music Box. Agora está disponível. A caixinha de música. Ok. Vamos agora para a fase 4-3. 14 vidas. É nóis, velho. Agora vamos desviar aqui. Vamos pegar os dinheiros aqui. E vamos nos aproximando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oiê. Estressadinho. Não adianta ficar com esses ombros retraídos aí, cara. Isso não vai te salvar da minha fúria. A fúria de um deus. Você será um deus? E gostará disso, Kratos? Let the raid of the titans draw your blades, Kratos. Ah, tu tirou meu poder, mas tu é um nojento. Eu quero meu novo poder, cara. Quero meu poder de novo. Quero meu poder. Aqui? Aqui está meu poder. A gente tem poder. Porque nós estamos poderosas e você vai... Perder todas e me ver seduzando. Vou correr com o microfone babando. Que nojo. Meu Deus. Aí, metade da fase. Metade nada, né? É um checkpoint só. Isso não quer dizer que seja metade. Mas eu vou evitar tudo, cara. Vocês viram que eu estou fazendo uma speedrun aqui, né? O barato está louco. Né, 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 né. Hoje eu não quero ficar uma hora e meia fazendo vídeo. Eu vou é... Eu vou com tudo, cara. Eu estou mostrando aqui para vocês que às vezes eu sou noob porque é engraçado. Mas quando precisa eu sou boss. Quando precisa, os meus reflexos de tigre me salvam de quase tudo, cara. Tem vezes que eu morro que são legítimas? Claro que tem. Também não sou super-homem. Mas algumas vezes eu meio que ligo o modo noob para ficar mais legal. Viu como eu importo com vocês? Viu? Terminamos a fase. Stage clear. Oh! Vamos para mais uma aposta. Olha o dinheiro. Olha a maquinha que vai querer. O que que a baiana tem? Ela tem cocada. Mas é cocada preta, cocada branca, cocada amarela, cocada azul, cocada que não acaba mais. Aí, pegamos mais uma vida. Save. Vamos agora para a fase antes do boss. Fase 4, traço 4. 15 vidas. Vamos lá que hoje eu estou frenético. Hoje eu estou... Hoje eu estou patrão. Uma fase com saltos difíceis. Está para mim. Isto, Rigby. Vai, Rigby. Vai, Rigby. Uh! Nossa, já? Ah, tá. Aqui nós temos que planificar, né? Não. Ah, ah. Agora nós vamos invadir sua praia. Ai, eu morri. Eu não acredito que eu morri, mas que burrice. E... Tudo bem. Tinha o checkpointzinho. Morri. Mas morri de idiota mesmo. Com pressa de fazer tudo, né? Porque se cabelo fosse importante, não crescia no lugar que você sabe qual é. Não crescia na bunda. Pode falar. Não é palavrão ainda. Bunda. Nenhuma parte do corpo, tá? Outro vai falar duas nádegas. Um glúteo. Os glúteos. Censa. Ha! Ah, eu sou demais. Mas eu sou demais. Eu sou muito top na bala. Ah, explodir! Que mentira. E o cara bugou ali, né? Vocês viram que ele deu uma mitose. Ele fez uma divisão aí. Tive de um por dois. É, cara. Dois e dois. Dois com dois. São quatro, Creuza. Apenas isso. Apenas que agora eu comecei a manetar e morrer. Na hora que eu me acalmo. Eu me arrumo aqui na minha cadeira de gravação de vídeos. E eu deixo a energia fluir. Vem por aqui. Passa cá. Mata os dois aqui. Esse aqui também tá bloqueando a passagem. Vamos eliminar quem precisa, né? Quem não precisa, a gente dá uma chance. Uh! Esse aqui tá me atrapalhando. Ah, ele me encostou. Que droga. Eu achei que ele ia morrer antes de ele me encostar. Devia ter carregado o ataque. Vamos lá. Ah, não podia ser tudo perfeito, né? Eu venci as coisas quase que de primeira sempre. Não teria graça. É mais legal assim. Temos que passar pelas dimensões planificadas do planificador. Neural. Planificador. Neural. Brother. Pode me dar licença. Obrigado. Tá. Chaca deve morrer. Pronto. Esse chato aqui morreu. Tem que cuidar pra não morrer de besteira aqui. Ô, brother. Um pouquinho mais pra cá, por favor. Obrigado. Pronto. Mais um checkpoint. Salte direitinho. E tudo vai dar certo, meu amiguinho. Nossa, cara. Como você é gay. Muito. E se eu fosse, qual é o problema? O que é? Corre do problema contra gay. Hein? Hein? Seu lixo. Lixo. Tem que pular no meio. Tem que transformar. Peraí. Não. Pera. Eu vou pelo outro lado. Eu vou sair aqui. Não, mas não dá. Tem que ser por aqui mesmo. Hum. Aqui. Consegui. Muito bom. E ainda tem meus poderes. Ah. Que lixo. Nossa. Eu peguei mais um checkpoint. Não tem problema. Índio corta a metade. A flecha. A flecha que corta no meio. Que isso, novinho? Vamos. Aê. Isso aí. Sem desistir. Listo. Muito bem. É isso aí mesmo. O que tu tem que fazer, Rigby. Ah. Eu devia ter trocado de personagem. Mas que lixo. Mas que lixo. Vamos, Rigby. 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 Vamos lá. De novo. Já sabe o que fazer, Rigby. Eu sei, senhor. Listo. Vai lá. Vai lá. To shake? Or not to shake? Ah. Tirou meu poder. Delixo. Ah. Não consegui. Tem que ser um pouquinho mais pra cima. E dar a viradinha pro lado. Complicadinha essa coisa aí. Diria tricky. Um pouquinho difícil, né? Tá. Vamos lá. De novo, pega o upgrade. Que é muito importante. Até pra me dar aquele... Aquele hit extra, né? Aí, consegui. Tá. Agora tu vai se transformar aqui. Mas tu vai virar como o Mordecai. Assim acho que vai ficar mais fácil pra gente. Morreu. Próximo. Ah, droga. Não. Hum? Nossa, esse aí tava bandido. Que ódio nesse coraçãozinho, filho. Boa. Ah, tá. Aqui tinha uma plataforma. Pro espaço de novo. Espaço é muito mais tenso do que as partes do Rigby. Como é que é? Tá subjugando as... As partes do Rigby, cara. E se eu tiver? Qual é o problema? E aí? Vai fazer o quê? Fazer o quê? Vai fazer o quê? Ninguém te perguntou. Oh, 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 oh. Ah, o que que tem aqui? A morte, né? É claro que tinha morte. É óbvio. Fui burro. Amanco. Xô. Xô, 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 xô. Para com isso. Muito burro, muito grosso. Aqui. Espera aí. Espera. Aqui. Isto. Morreu. Sai. Morri. Que droga. Quase, cara. Fiz bret. É que também a última fase desse último mundo não podia ser fácil antes do chefe. Não perderia totalmente a graça. Eu dei uma olhada nos videozinhos do chefe, cara. Não tô muito fáceis, não. O chefe, o último chefe, não é brincadeira. Vamos lá. Não podemos entregar pros homens. Mas de jeito nenhum, amigo e companheiro. Não tá morto quem luta e quem peleia. Pois lutar é a marca do campeiro. Pronto, ó. Não, não. Hum, quase caí. Hum, quase caí. Vai. Vai de novo. Até tu aprender aqui Vai Transforma, troca E pula E vai E vai descendo Preciso se transformar ali de novo, cara Acredita ali no ar Depois dá um jeito de voltar Não Não pula cair Ah, porque que tá tão difícil isso pra mim, cara Tá muito tenso Meus dedos já começaram a suar, quer dizer que ferrou Vamos lá De novo Vocês devem estar pensando Bota aquela legendinha Meia hora depois Tá ligado Tipo isso Aqueles negócios de desenho mesmo Aqui Ah, desgracido Se eu morrisse pra essa lesma Eu ia ficar muito bolado, cara Pra lesma, não Porque você acha que a lesma é forte Mas ela não é Não é Mas ela pode te matar Concordo Mas não agora Não cheguei até aqui Passei por aquele trabalhão Pra morrer pra esses almofadinhas Uhul Stage clear Oh Isso quer dizer que agora A gente vai pro último chefe Mas antes Uma pequena rodada de apostas Tradicional Homens Joguem suas cartas Que rolem os dados É, Yu-Gi-Oh Aquela fase lá Dos mestres dos dados Eu gostava Era da hora Seu lixo Não gostou Vai pro inferno Suco os dead diablo Continue Tá Agora é o chefe Último chefe Vamos pra fase 4 Traço boss Prepara Doze vidas Lol Eu conheço esse cara Esse cara é É um inimigo da série Muito ferrado, velho Ah, mas eu posso usar a planificação A meu favor Bom, vamos começar batendo na cabeça dele Parece que funciona, né Porque Ai Porque os tiros não estão funcionando nele Então tem que ser Tem que ser na cabeça Vamos lá Aproveita essa planificação E cai em cima dele Sempre Ah Bati na cara Bater em cima da cabeça Se eu bater no rosto Eu morro, né Qual é a lógica disso? Não precisa lógica É apenas um show, né Exatamente Onde está a lógica? Eu não preciso a lógica Eu vou morrer pra caramba nesse chefe Peraí que eu vou me arrumar Ah Tá Tu morre aqui Tu me taca um tiro Pulo Não preciso nem planificar agora, né Ah Droga Ai, é um milímetro na frente da cabeça dele, cara E tu já morre Tenso Ai, engravatado Tem que dar pulos mais precisos Vamos, Gui Pensa Pensa Estou Uh Uh Ah O tiro me pegou no ar Cor no chifrudo Vai lá Uh Uh Oh Oh Vamos para a lua Vamos para a lua Oh Oh Leva a gente Para a lua Nada do que fizer Diz vai me derrotar Então não é só isso, né Seria muito ridículo Se o último chefe fosse só isso Oh Virou uma cabeça Caraca Sai, é Uma cabeça do mal Ela quer me pegar Vai embora Show Show, 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 show Não, 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 não É minha vitinhança Isso não Uts Caraca Nossa, me explodiu Que isso Então são várias fases do chefe Essa primeira E eu tenho que ir passando Qualquer coisa eu vou cortando Da última fase que parou, né Vamos lá Tenha fé, Gui Tenha fé Tan, 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 tan Tan, tan, tan Que ogiosa É bicha aí Não, pega a mulher Como é que é? Isso mesmo Isso mesmo que você ouviu Seu palhacitos Ah Tá Vamos lá Concentra Ele vai tentar de tudo Eu quero me ganhar Pode ser o último Nossa Ele tá muito rápido Que que é? Hã? Nossa Que isso Corta daí Que isso Não é? Não é? Tchau, tchau. 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 Chupa seu lixo. Chupa. Que legal, explodiu. Sério, explodiu a casa deles? Nossa. Sinistro. Uou, uou. Benson, antes de você ficar bravo, nós cortamos a lenha e... Lipe essa bagunça ou vocês estão demitidos? Você vai querer jogar de novo? Uhul. Oh, oh, oh. Bom, pessoal, então esse último chefe foi um pé no saco. Essa série foi bem rápida, porém ela foi difícil. Eita, joguinho de plataforma desgraçado, velho. Na moral. Mas eu realmente curti muito, cara. Gostei muito aí de estar fazendo essa série aí pra vocês. E foi isso aí então, cara. Eles venceram o jogo, destruíram o parque, vão ter que limpar tudo e mesmo assim querem jogar de novo. Então o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma série no canal. Se curtiram essa série e querem ver games neste estilo, games mais underground, games relacionados com desenhos, games bacanas, deixem um gostei aí. Se gostaram ainda mais, edicionei os favoritos. E é lógico, se são novos do canal e curtem conteúdos neste estilo, se inscrevam aí no www.du.com.br. É isso aí então, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui.